Já tá meu nome, aquela que viaja em seus sonhos A minha mais top, se emocionou e caiu no meu gosto De um jeito teimoso, ela tema como quem não quer nada Sou mais orgulhoso, vira cara e meto a mala Que genuidade, escandalosa, ela vem com cena Faz a pesadinha, no copo d'água, num só problema É inigualável, entra na mente através da fala O desembaraço, pretexto, provérbio, filábia Quando ela me vê passar, imagina as suas sinais Chega a se arrepiar, quer esquentar nosso clima O próximo tem que eu peço, nem diga que eu não peço Tu assista quem tá em ação, o tal do perverso Tu assista quem tá em ação, o tal do perverso Confesso que, quando ela me vê passar Imagina as suas sinais, chega a se arrepiar Quer esquentar nosso clima O próximo tem que eu peço, nem diga que eu não peço Tu assista quem tá em ação, o tal do perverso Tu assista quem tá em ação, o tal do perverso Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau